E ô, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, meus amigos, a gente vai dar uma olhada nas notas de atualização 14.9 completas. A Riot postou todas as modificações aqui, então tem muita coisa pra ver. E lembrando que essa vai ser a atualização que a Riot vai estar fazendo, basicamente, um rework, entre aspas, nas hitbox do League of Legends. Então, muita coisa deve mudar nas hitbox. E eu imagino que isso deva significar que vai ficar mais fácil de acertar algumas skills e mais difícil de acertar outras. Sendo que, pensando de como é bugada essas hitbox, vai ficar mais difícil acertar certas skills, como, por exemplo, do Blitzcrank, da Leona, assim por diante, da Morgana. Então, essas skills vão ficar mais difíceis de acertar, eu imagino, tá? Então, como elas são as que mais destacam também, então, no final, acho que vai ser uma piora, no geral, pra quem mira aí no lolzinho. Mas vai ficar mais consistente, e isso é uma coisa positiva, daquela situação onde você jogou o skill shot e acertou o cara na mentira. Então, não vai mais acontecer isso em tese, né? Então, vamos ver, né? O que o Freak tá aguardando pra gente aí, em relação às hitbox. Bom, o Froxon, ele fez um textão aqui, explicando algumas coisas. Sobre campeões fáceis, né? Eles citam Amumu, Malzahar e Serafine. Segundo eles, esses campeões, eles são campeões de entrada. E eles querem que os jogadores que estão começando a jogar agora, e aprendendo as funções com esses personagens, eles tenham personagens que são fortes. Então, eles querem que esses campeões sintam fortes. Então, eles querem que esses campeões estejam acima da média dos campeões do League of Legends. Pra quem é mono, o Serafine deve estar muito feliz agora, né? Porque a Serafine tomou um monte de nerf aí, recentemente. E a Riot meio que estragou a campeã. Então, significa que a Riot vai estar dando buff nela, não só na nossa atualização, mas nas próximas também. Eles falam sobre o Mestre Yi, que é um campeão que tá sendo nerfado nessa atualização. E segundo eles, né, tipo, o Mestre Yi se tornou um campeão fácil de jogar pra você começar, mas ao longo do tempo ele se torna médio. Então, ele vai ficando mais difícil pra quem joga muito com esse campeão. A Riot colocou algumas mecânicas novas no Mestre Yi, adicionou um monte de coisa, e esse personagem ficou muito complexo por causa disso. Então, a Riot vai estar fazendo alterações no campeão pra ele ficar fácil, né? Porque eles querem que o campeão seja fácil quando você começa a jogar, e quando você tá em alto nível também. Então, a gente deve ver um Mestre Yi mais simplão aí. Mas mesmo assim, eles citam que o Mestre Yi tá meio roubado, né? Então, por isso, eles vão estar nerfando ele um pouquinho. A Karma, as mudanças dela é pra tentar fazê-la sair da rota meio e ir pra suporte. O Kenny vai ter mudanças de qualidade de vida, e além disso, eles vão mudar a animação do ultimate dele. Eu vi já, e ficou bem legal, mas não é uma coisa que você vai notar, principalmente se você não joga de Kenny, tá? Que a maior parte dos jogadores não joga. A Sejuani e a Riot dizem que ela ainda não tá numa posição muito boa, então eles vão estar bufando o dano dela contra campeões mais tanques. Mas, tomando cuidado pra não fazê-la dar um one-shot em campeão frágilzinho. Então, eles querem bufar a Sejuani pra que a Sejuani cause dano aos campeões mais fortes, ou seja, de ter muita vida, porcentagem, provavelmente, e essa porcentagem em si não vai estourar uma Ashe, por exemplo, né? Nerfs de campeões. Segundo eles, eles vão estar nerfando os campeões que eles tinham comentado anteriormente, que geram frustrações, tem curvas de maestria e outras coisas mais. E acho que é isso só. Vamos dar uma olhada nas atualizações. Só visitar aqui os últimos três, que é a Ari, Caçadinho e Skarner. A Ari, segundo eles, Malignance tá fazendo com que o ultimate dela fique muito poderoso. O Caçadinho, o ultimate dele também tá muito forte. e o Skarner são mudanças mais pra fazer novamente o personagem sair do top e ir pra jungle, entendeu? Então vamos dar uma olhada aqui. Ah, e outra coisa, né, que a Ratchet até comentou. Eles tão falando que o Skarner tá funcionando muito bem com os jogadores elite, ou seja, os jogadores do Raelo tão jogando muito bem com o Skarner, e isso é um problema com certeza absoluta, né? Então vamos dar uma olhada aqui. O Albumu, o dano base dele vai aumentar 4 e a armadura vai aumentar 3. Boa pra quem vai fazer a selva, né? O começo do jogo é tudo pra esse campeão. Karma, a lentidão dela, 35 vai pra 40 do Q, o R e o E dele, o escudo, vai de 90 pra 100%, e o R e o E vai de 12 pra 15% de aceleração, né? Então, aceleração de velocidade, né, no caso. Então melhoraram os escudos dela e melhoraram a lentidão do Q. É, foi buff, não foi nerf não, né? Inclusive, a Red poderia até ter tirado um pouco de estatística pra tirá-la um pouco da rota meio. Mas enfim, o Kenen, ele tem a nova animação do Ultimate, e o Ultimate dele agora pode ser usado enquanto ele está se movimentando. E o que eu imagino que seja pra que ele para, né? Tipo, quando você usa o Ultimate do Kenen, ele dá uma bloqueada, né? Eu vou mostrar pra vocês a animação, né? E o E dele tem um indicador agora. Bom, vamos dar uma olhada aqui, se tem aqui Kenen New Animation. Porque aí vocês já veem, aí vocês já têm uma ideia. Acho que o Remus fez uma postagem aqui, vamos lá. Eu vi no Twitter ontem, ó, mas aqui tem o vídeo, ó, tá vendo? É basicamente isso, ó, tá vendo? Esse da direita é o vídeo do Kenen novo, ó. Ele pode usar enquanto ele está se movimentando, ele não tem que dar uma parada, ó. Na esquerda você vê, quando ele ulta, ele dá uma paradinha, tá vendo? E aí ele ulta. E ele não tem uma animação direita também, agora ele vai ter. Então é basicamente qualidade de vida pro Kenen. Como ele é um campeão que sempre está passando, né? O E dele é o surto, né? Então ele sai correndo, tá, tá, tá. É uma coisa que vai fortalecer muito o personagem nesse aspecto. Então eu acho que é uma coisa que a gente deve lembrar. E a Ratch diz que ele está numa posição boa. Eu gosto do Kenen, eu acho ele um campeão divertido. Malzahar. O Q do personagem, o custo de mana vai ser escalonável? Em vez de 80, vai pra 60 no nível inicial, então. E aí chegando a 80 no nível máximo. E o E do personagem, o tempo de recarga cai de 15 pra 11 segundos. Isso é pra fortalecer o começo de partida do Malzahar. E agora vamos dar uma olhada nas mudanças aqui da Sejuani. As resistências. 10 mais 50 vai pra 10 mais 75% bônus. E o W da personagem, como eu disse pra vocês, né? Eles vão estar melhorando o dano que ela causa em porcentagem. E vão estar reduzindo bastante, inclusive, o dano que ela causa em base. O dano base do W dela era 210 no nível máximo. Agora vai pra 130. É um nerf bem grande de dano, hein? Pra aumentar 4% da porcentagem da vida máxima do adversário. Segundo a Riot, isso é um buff. Mas eu particularmente acho que vai ser um nerf na maior parte das vezes. Porque essa é uma habilidade que você upa rápido na campeã. Seja de primeira ou seja de segunda. E os campeões não vão conseguir ter vida o suficiente, entendeu? Pra pegar e justificar esse aumento aí. Esse aumento de 4% não é tanta coisa assim, não. A Riot tá dizendo que é buff, mas eu acho que foi mais um nerf na Sejuani. Sendo bem sincero. E a Seraphine, o Q dela, o escalonamento vai de 50 pra 60. A Ari, o W dela, vai ter menos 5 de dano. E o ultimate da personagem vai ter mais tempo de recarga. Justamente, né? Por causa que o maligno faz com que ela tenha aceleração. Então eles vão estar aumentando o tempo de recarga pra ela sair o todo que nem maluca no jogo. A Aurélio é um só. O E dele, o escalonamento cai de 100 pra 80%. Quem dera, né? 8% já sou... Nossa, 90% de escalonamento a menos. O Blitzcrank, o escudo dele, em vez de ficar 10 segundos, vai ficar só 4 segundos. Porque quando ele tá tomando dano com pouca vida, ele pega a mana dele e torna o escudo pra ele. Então esse escudo vai ficar por menos tempo agora. O W do personagem, de 70 a 90, vai pra 60 a 80. E ainda vai dar lentidão, será? Eu imagino que sim, né? Aliás, é, sim. Eles deveriam remover essa bagaça aí do Blitzcrank, na minha opinião. Já cansei de ver isso virar meme, né? A Evelyn, a lentidão do W dela vai cair de 65 pra 45. E o ultimate vai cair 10% do escalonamento a P. A Jinx vai ter nerf também nessa atualização. O tempo de recarga do ultimate dela vai tá subindo 10 segundos... Não, 15 segundos no nível inicial. 10 segundos no nível 2. E 5 segundos no nível 3. Então você vai sentir que a Jinx vai ultar menos no começo de partida. Caçadinho. O escalonamento a P do E dele vai tá caindo 80% 70%. Então a Riot vai manter o ultimate do campeão do jeito que é. Mas eles vão tá nerfando o E. Então vão nerfar o personagem através de outras habilidades. Mestre vai causar menos 10 de dano no E dele. Então vão reduzir 10 de dano no E. Olaf, o dano do Q dele vai cair 5 pontos. E o modificador de monstros mais 5, 25. Então vai ser um negócio que vai escalonar. Tá bom. Então ele... Eu acho que ele... Era 25 de cara? Eu não lembro. Acho que era 25 de cara, né? Então ele vai perder um pouco de eficácia no começo de partida. E as resistências do ultimate do personagem vão cair 10 pontos no nível máximo. O nível inicial segue sendo 10 pontos. Pyke. O W dele, o custo de 50 vai pra 65 e o tempo de recarga sobe 2 segundos. Skarner. Crescimento de mana vai ser aumentado. O dano do Q dele vai ser reduzido. A lentidão do W dele vai ser reduzida pela metade, pra você ter ideia, no nível máximo. Muita coisa. E o escudo de 9% vai pra 8%. Nossa, nerfaram muito o Skarner, hein? Pelo amor de Deus, coitado. Thalia. O Q dela, né? Mais 10 de custo de mana. Quando tá naquele negócio de pedra lá. Esqueci o nome. Pedra trabalhada? É esse o nome importante? Esqueci o nome. Mas quando ela usa a habilidade e cria um círculo ali no chão, vai continuar se mantendo a mesma coisa. Mas o Q dela, no geral, vai ter mais 10 de custo de mana. E o bônus de dano contra monstros da selva, em vez de 10% de escalonamento de AP, vai pra 5%. Twitch. Ai, caramba! Twitch vai estar sendo nerfado. A vida dele vai estar sendo reduzida, mas é pouquíssima coisa, ó. De 682 vai pra 630. Ah, mas é no começo de partida, então ele vai ficar mais frágil no começo de partida. E de 100... Nossa, sabia que quando o Twitch lançou ele tinha 400 de vida? É, meus amigos, eu jogava com o Twitch quando ele tinha 400 de vida. Então, ele tá quase 700. Tá bem na fita, né? 682 vai pra 630, só que vai aumentar por nível. Pra que no nível final ele fique com a vida próxima. Então, de 2382, ele vai ficar com 2398. Ele vai ficar com mais vida, só que ele vai ficar com menos vida no começo, que é um momento que importa pra caramba, né? Ultimate do personagem. O bônus AD dele, de 40 a 70, vai pra 30 a 60. A lentidão de 30 a 50, mais 6%, vai 30 a 50, mais 5%. Então, reduzir o escalonamento do W do personagem e reduzir o dano do Ultimate dele. E o Urgot, a armadura do personagem por nível de 5.45, vai pra 5. E aqui a gente tem, né, mudanças que a Red vai estar fazendo em campeões. Vamos dar uma olhada aqui nas mudanças do Action, Belvete, Jana e Nila. E depois as mais complexas. Então, vamos lá. O Action, a velocidade de movimento do Q dele vai ser focado em 20%. Então, vamos tirar metade também da velocidade, que chegava a 40 no nível máximo. O dano contra não campeões vai estar caindo 10% no nível máximo. O dano mínimo do Ultimate do personagem, de 20, 30, mais 10, vai 25, 45, mais 15. Então, aumentou. E o dano máximo do Ultimate, de 80, 120, mais 40, vai 75, 135, mais 45. Então, aumentaram. Então, eles reduziram um pouco a capacidade dele de se movimentar com o Q. Reduziram um pouco o dano contra tropas do Q. E aumentaram o Ultimate do personagem. Tanto o dano mínimo, quanto o dano máximo. Belvete. Velocidade de ataque passiva da personagem. De 0,28 até 1% do nível 1 até o 13. 0,28, 1% do nível 1 até o 17. Então, Nerf. A Reduz até colocou como Nerf. Por quê? Eles não mudaram a velocidade de ataque que ela ganha por nível. Porém, esse nível aqui seria no nível 13. Você já estaria ganhando 1%. Agora, você só vai ganhar a partir do nível 17. Ok? Então, chegou mais tarde essa estatística para você. O Q dela? De 10, 30, mais 110. 10, 30, mais 100. Tanto o dano total. Antes era, então, reduzir o escalonamento do Q da personagem. E o modificador de dano do Q da personagem, 140%. Agora, vai dizer 45, 85 flat. Então, isso é o buff, segundo a Riot, até você ter 136 de dano. Então, quer dizer que você vai causar mais dano no começo de partida, porque vai ser um dano flat. E como você não tem muito multiplicador, porque no começo você começa com pouco dano. Então, vai impactar bastante. A Jana, o W dela, o dano de 55, 195, mais 30%, bônus velocidade de movimento. Agora, vai ser mais 60% AP. Agora, vai ser 55, 175. Ou seja, reduziram o dano máximo que ela pode causar no nível máximo. Mais 30% de velocidade de movimento, mantém. Mais 50% de AP. Ou seja, caiu 10% do escalonamento e caiu o dano base também. E o escudo da personagem subiu 20 pontos no nível máximo para você upar essa habilidade de primeira. A Nila, o Q dela, ativo 5, 25, mais 90% e 20, mais... Nossa senhora, assim, vou só resumir para vocês. Porque quando chega desses campeões novatos aí, que é triste. Então, a Riot até escreveu aqui na Fitch, é um nerf. Basicamente, reduziram o escalonamento da personagem de 10%. Para você ter uma ideia só. E o Q dela, a velocidade de ataque de 10,50 por nível, agora vai ser 10,60. Então, aumentaram um pouco a velocidade de ataque, reduziram o dano base do Q dela. Dano base não, dano de escalonamento. Dança da morte, de 55% de dano vai para 60%. A cura, quando você mata, em vez de 50% do bônus AD vai 75%. E agora, você vai construir a dança da morte com a picareta. Nerfs, eclipse. O dano para corpo a corpo, de 8% cai para 6%. E para campeão ranged, não muda nada. Então, se você está jogando com campeão alcance, o dano se mantém. Thunder Sky, o tempo de recarga vai subir, na verdade, de 6 para 8%. E a cura, 140 base AD, 6% de vida perdida. Agora, vai 120% de dano AD, de base AD, mais 6%. Então, reduziram o escalonamento baseado na sua vida e da cura. Então, em vez de ser 140, vai 120. Sterak, o custo vai de 3,000 para 3,200. E o escudo, o tempo de recarga, né, do lifeline, da passiva dele, de 60 vai para 90. O Hex Rinker, a MR dele vai cair de 35 para 30. E agora, você vai comprar uma longa sword para fazer esse item. E o Mal Mortius, a aceleração, que era 0, vai para 15. O dano vai de 65 para 70. MR vai de 50 para 40. O preço, de 2,800 para 3 e pouco. O lifeline, né, que é isso. Quando você pega e ativa o escudo dele, você ganha essa passiva de 12% de roubo de vida. Vai para 10% de vampirismo universal. E o escudo, de 2,5 para 3. A Reginald disse que esse escudo ia ser um escudo normal. Eles falaram isso. Eu não lembro de ter lido isso no último post dele. Bom, de qualquer maneira, está aí as mudanças que vão acontecer completas para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.